Fala aí meus amozão, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e hoje vou ensinar vocês a farmar, grindar o pá rápido, né? Quando um jogo dá uma forçada, eu não gosto muito quando jogo, tipo, a gente tem que, eu acho que como comunidade a gente tem que se unir muito Porque às vezes um jogo que nem esse, que tem uma amonização, mano, bem mais predatória, né? Não é das piores, mas ela é um pouquinho mais predatória, né? Mais cara e tal Eu acho que é importante a gente se unir e compartilhar mensagens que, pô, pode ajudar a gente a vencer barreiras no game, né? E uma das barreiras do jogo é o grind, né? Subir de nível, tanto que eles vendem itens que te deixam upar, né? Eles agora, a gente tá com um bônus de XP já e tal Ainda assim, não é das piores maneiras, mas como existe todo um processo, por exemplo, de você pegar um descendente novo Aí ele vem com um nível mais baixo, aí você tem que upar ele E é às vezes nessa impaciência aí que eles realmente conseguem vender mais alguns produtos, né? Então eles vendem esses boosts de XP e tal Então eu acho que esse tipo de farm ajuda bastante, né? É farming game, mas eu acho que eles vão nerfar em breve, tá bom? E eu estou aqui com o Enciemo Isso vai ser mais legal, porque eu vou farmar de Enciemo E ele está nível 1, né? Então, ó, eu preciso bater 4 mil de XP aqui pra upar ele Então vai ser muito legal Esse farm tá super popular aí pelo mundo, né? Ele é aqui em Kingston É um farm que assim que você termina o mapa de Kingston Ele já libera, que é nessa missão aqui E é por isso até que eu vou fazer aqui com vocês Que eu acho que vai ser divertido de a gente ver o Enciemo Que é nível 1, né? Que eu comprei porque vocês falaram lá no vídeo No vídeo que eu soltei na hora do almoço, né? Um vídeo na hora do almoço, um na hora da janta, né? Pra você ter as suas refeições com o patifim E eu vou fazer com vocês ter essa missão aqui Que é um jeito muito legal e muito fácil e muito rápido de upar E eu acho honestamente que eles vão nerfar isso aqui meio rápido, tá? Primeiro de tudo, você tem que vir aqui na missão Então aproveita, você tem dois motivos pra você fazer isso aqui Primeiro que é uma missão early game Então conforme o pessoal for jogando e for grindando Essa missão vai cair meio que no esquecimento Porém tem outras mais pra frente, tá? Mas essa aqui é a primeira pra você upar muito rápido E segundamente porque eu acho que eles vão nerfar E vocês vão ver o porquê, tá? Eu vou explicando a missão pra vocês aqui É a primeira vez que eu jogo o Enciemo, tá? Eu não joguei com ele ainda Mas ela é uma missão que te dá muito XP Você vai subir muito rápido o nível do seu personagem Você vai subir muito rápido o rank de maestria, tá? E dependendo do seu squad você não vai fazer nada Nesse caso aqui, pelo jeito, vai ser eu e o Cassim só, né? Acho que não vai entrar mais ninguém aqui Então a gente vai ficar aqui de olho Não vai ser tão fácil de fazer, tá? Vai ser um pouco mais fácil porque as minhas armas estão fortes Porque as armas são as armas da minha conta main, né? Da minha conta principal Até poderia melhorar ali Mas vai começar E nada mais é do que um modo horda aqui, tá? Então vai aparecer uma nave, ó Que nem vocês estão vendo ali em cima, certo? Essa nave vai dropar uns inimigos Aparece uma nave ali, uma aqui, aquela ali E uma nesse canto, né? E tudo que a gente tem que fazer é matar estes inimigos, mano Às vezes você vai dar sorte E vai pegar um grupo mais forte de amigos aqui Pra fazer essa missão E às vezes nem tanta Que nem eu agora vou estar eu e um cara aqui, mano A gente vai ter que sofrer aqui um pouquinho Pra fazer esse grind aqui, tá ligado? Se você estiver com quatro pessoas Ó, apesar de que entrou uma galera, hein? Entrou uma galera Agora deu bom, pô Entrou uma galera aí Tem bastante gente farmando Isso aqui já tá espalhando pelo mundo Já tem um monte de produtor de conteúdo falando disso aqui Mesmo aqui no Brasil Eu vi um vídeo do Oulu Meu brother aí Que, mano, manja muito de jogos nesse estilo E ele mesmo já fez um negócio Mas eu Ou lagou Ou eu caí Ou lagou Ou eu caí Vamos ver se tá lagado Porque conectou mais um cara aqui, ó Mas o tempo congelou, né? Eu acho que eu caí mesmo Vamos ver Se vai melhorar Ele não tá nem fazendo rolamento Nem usando as skills Nem virando conforme eu corro Beleza Caiu, meu Qual foi, mano? É que azar Nossa, Patife Mas nem pra cortar O que a conexão caiu É, então Sabe por que eu deixei? Porque vocês viram que eu só entrei Eu dei meia dúzia de tiro E eu já bati 2.900 XP Eu achei isso muito interessante, tá? Então só por isso que eu Deixei esse pedacinho aí da missão caindo Só pra vocês verem O potencial De farm Que tem nessa missão Ó, ele aparece ali O tempo de espera estimado, né? E normalmente ele fica por aquilo ali mesmo, né? É, eu vou esperar A partida começar agora Vamos torcer pra cair mais um Um quarteto bom Mano, quando cair um quarteto bom Faz toda a diferença Ó, já achou Já achou, pô Eu ia até fazer um cortezinho aqui Nem vou O que aconteceu Hoje eu joguei uma partida Eu tava de bunny E caiu mais três bunnies E todo mundo usando aquela build De ficar dando choque em área Mano, ficou um cara ali embaixo Que nem eu te falei Porque a nave vai aparecer ali Então ficou um cara ali embaixo Ficou um cara aqui nesse cantinho Porque é onde as naves aparecem E ficou um cara É, eu nem quero ir lá Pra não chamar a responsa pra mim E ficou um cara ali Então assim, mano E eu só fiquei aqui Eu só matava Porque de vez em quando Spawna um bicho E corre em direção Porque o que que a gente Tá acontecendo aqui A gente está protegendo Esse tanque aqui, tá? Esse é o nosso objetivo Proteger esse negócio aqui, tá? Você protege esse negócio E... Mano, só que você vai ganhando Muito XP, tá ligado? Se der sorte agora Vamos ver, ó Um já foi lá pra frente, ó Um cara já tá pegando lá embaixo Esse outro aqui já vai subir Eu vou ficar recuadinho aqui Que eu pego os bichos Que vão spawnar ali E o cara da bomba Que spawnar aqui também, né? O que vai ser mais legal também É que eu acho que eu posso Eu vou até posicionar As bombas aqui Isso é interessante Ele explode sozinho, será? Não sei se é de... Ó, lá ele já tá matando Ó, já subi nível Sem fazer nada, tá? Sem fazer nada Esse é o problema Às vezes uma galera fica É ficar, tá bom? Mas ó, olha o meu XP Bom, não vai dar pra mostrar pra vocês Mas ó, rapidinho Só pra vocês verem o meu XP aqui, ó 1850, 2000 Tá vendo, ó? 2.400 Mano É muito bizarro Eles vão nerfar isso aqui 100% Não é possível Ó, agora entrou todo mundo Tem um cara que tá rodando por aqui Eu vou mandar essa bomba ali Eu nem sei o que essa bomba faz Em real, vamos ver Ah, olha Eu tenho que dar o comando E dar ele explodir, né? Então é o seguinte Tá, Patife? É isso, é isso É um pouco repetitivo No final das contas, né? Porque é isso Você vai ficar aqui grindando É um grind, né? Só que é um grind muito bom, cara Principalmente pra você que quer pegar Liberou o boneco agora Até nível 1 Você quer o pile rápido, mano? Vem e faz essa questzinha, tá ligado? E aproveita, mano Eu tenho certeza que eles vão nerfar isso aqui Cara, um jogo não deixa Um farm tão Tão early E tão fácil, não Né? De novo Porque esse é aquele tipo de jogo, cara Que começa depois do endgame Tá? Por isso que a gente ensina esses farms aqui Ele começa Obviamente Depois do endgame O ideal é você ter um time Que tá focado E o que eu ia te falar A gente tá aqui agora Na wave 1 De 21 Que nem vocês tão vendo ali no canto Eles chamam de vaga, né? Eu não sei porque eles chamam de vaga Mas enfim É a vaga A vaga é a wave, tá? Quem tá acostumado com jogos assim Tá ligado? Que são as waves, né? São as ondas de inimigo Que chegam Eu não tô com um time Incrível Aqui, tá? Mas é um time Que tá jogando Então isso aqui já é um diferencial Tá ligado? Já tem uma galera aqui Concentrada, né, mano? Então você precisa de pelo menos Dois caras tipo concentrados Com a gameplay Tá ligado? Ó, vaga concluída Por quê? Quando a gente chegar no nível 7 Que é fácil de chegar no nível 7 Quando a gente chegar no nível 7 O jogo vai te dar a opção de sair Então, mano Avalia Como eu falei O tempo que ele é spawnando Aquele bichinho da bomba ali Ele que pode te fazer perder o jogo Né? Ó, nível 5 Mano, eu acabei de começar Cara, esse vídeo tá com o quê? 6 minutos? 7 minutos Eu tô tipo nível 5 Com o boneco Tá ligado? É muito bizarro, pô É muito bizarro É muito rápido Então é o seguinte E outra O personagem tem muita limitação, né? Até ele bater pelo menos ali Os níveis maiores, né? Isso de fato vai facilitar um pouco O seu jogo, tá? Porque isso vai ficar mais forte O que é bom também, né? Porque esse farm aqui Não só é farm de nível Você também vai estar farmando aqui Dinheiro, tá? Então, por exemplo Se você ficar em alguns lugares Que os bichos spawnam Vou dar uma corridinha aqui Com a bunny Seria melhor, né? Mas, ó Eu já peguei Praticamente ali 6k de ouro Só nessa corridinha que eu dei aqui Tá ligado? É óbvio Você precisa de arma forte, né? Não é qualquer arma Que você vai fazer essa parada, não E como eu falei Você precisa de um time Que tá disposto a jogar, tá ligado? Porque acontece De uns caras entrar E ficar e ficar E não tem o que fazer, irmão Se você tiver um cara e ficar aqui Você vai ter que segurar as pontas aí Jogar com aquele cara menos Tá ligado? Mas se você tiver um time que joga Uns 4 caras dedicados Dá pra chegar até mais longe, tá? São 21 waves No final tem uma boss fight E quanto melhor essa boss fight Mais dos itens da missão Você vai pegar E é o item Nesse caso Eu falei, ó Vacilou um pouquinho Vai tomar porrada no escudo, né? Porque eu não tô com skill O cara aqui, né? A gente não tá Não tá preparado Pra esse tipo de desafio aqui, não, né? Agora eu ainda quero aprender A mexer com esse boneco aqui Ah, essa mina é É a guiada Pode crer Isso não pode acontecer, mano Eu vou deixar aqui assim, ó Acho que essa é a mina guiada E é bom também pra você treinar, né? Os inimigos são meio burros Eles dificilmente vão te derrubar aqui, tá ligado? Mais uma wave, ó Wave 2 de 11 Cara, duas waves Esse pouquinho de tempo Já estamos nível 6, tá ligado? E a parada é essa, irmão Não vai parar, tá ligado? O bagulho é monstruoso aqui O farm é muito grande Eu acho real que eles vão Ah, tá O máximo é 3, pelo jeito Deixar mais uma aqui Deixar uma aqui também Caso eles passem Eu vou tomar mais a frente Desse lado aqui E de novo Quanto mais você upar, né? Então se você tiver um personagem upado Você vai ter armas melhores Então vai ser mais fácil de fazer Porra, irmão Mas para de me seguir! Ó Apareceu a nave do meio Já sabe que vai vir o da bombinha, tá? Ele aparece Já pode tirar nele rapidinho aqui, ó Porque esse Pode atrapalhar Vocês podem ver, mano Simples, né? Não é difícil, cara Não é difícil Mas funciona muito bem, mano E é legal de fazer, né? Gostosinho, vai treinando a mira Eu vou treinando com o personagem também Eu liberei o Encemo Por causa do vídeo da manhã Né? Que eu conversei com a galera Ó Daí dá pra estucar a granadinha, né? Mano Correr aqui pra gente pegar a munição Só porque eu falei Os brancos machucarem Mais uma vaga concluída Beleza Não consigo Preparar a trap aqui Deixa eu ver Quero preparar uma trap aqui Opa Vai aparecer o bombinha aqui, ó Rapidinho Já derrubei ele Ah, tocou a minha ult, ó Nem sei o que a minha ult faz Vamos ver se a minha bomba vai funcionar Vamos spawnar ali Vamos ver, vamos ver Ó Nasceram O cara não vai deixar Tem um coleguinha aí Bem divertido, né? Deixa eu ver se vai pegar alguém, ó É, não é muito forte não Preciso melhorar o meu boneco logo, né? O que será que a minha ult faz? Eu quero usar, mas eu não quero usar no nada Dane-se Eita, nós Entendi muito bem não, cara Entendi não Mas tudo bem Ó, nosso tanque no final das contas Mesmo a gente jogando mal aqui Ainda tá em 100%, tá vendo? A gente tá fazendo o suficiente aqui Pra segurar as contas Porque tem a barreira ali, né? Tem a barreirinha branca Não chegou nem na vida do negócio ainda Vaga atual 4 Ai Fia da mãe É que tá todo mundo aproveitando, né? Liberando o boneco E vindo grindar, mano Aqui é o jeito, tá ligado? Porque tipo, agora, por exemplo Eu tô com 3 bonecos Eu vou provavelmente jogar Tipo, os 3 pro nível 30 Porque eu não tenho também Muita paciência De ficar fazendo isso aqui não Tá ligado? Eu fico Eu fico meio de saco cheio rápido Com essas paradas assim Eu queria que esse boneco fosse melhor Ah, é que eu também não fiz nada Na hora da build dele, né? Tô sendo meio burro Mas tudo bem Vamos ver, ó 3 bombas de proximidade Vamos ver se leva pelo menos Uma wave rápida aqui Vai Vamos ver Cadê? Ah, elas grudam Eu tenho que dar o comando de explodir Pode pá, mano Não tinha entendido isso Deixa eu ver mais um aqui Vai, ó Utei Corri Ah, que beleza Mataram todo mundo Beleza Tô mandando bem demais Bom, é a primeira vez que eu jogo com ele, né? Entenderam? O legal aqui é que dá pra ver Quanto Quanto que a gente vai pegar aqui De De pontos, né? Depois eu penso melhor na buildzinha dele Ele é um personagem, visivelmente De visual, muito maneiro, né? Queria só chegar até o nível 7 Pra vocês verem como é que é o esquema Mano, moleque A gente tá nível 11 Eu ainda tô na wave 5, tá? Vai, até lá Tio aqui Eu quero muito aprender os recursos do meu personagem Mas eu ainda não peguei a manha É o seguinte Mais uma vez aqui Tem que esperar isso aqui grudar neles Pra fazer algum sentido Ó, grudou, hein? É legal, pô É legal, é legal Fora que o maneiro também É que você vai farmando de tudo E quando você acaba Você vai ganhar arma, tá ligado? Ai Aí, ó Isso aqui rola muito, tá? Isso aqui rola muito O cara entra Percebe que o negócio tá andando Fica FK e dane-se Não seja essa pessoa, tá? Não custa, pô Tá jogando, joga, cacete Ah, isso é maneiro, pô Tem que aprender a combar, na verdade Eu acho que dá pra eu, tipo, atirar E jogar as bombinhas ao mesmo tempo Tá ligado? Ah, se eu mato o inimigo que tá com a bomba Ele explode Maneiro Nível 6, hein, mano? E você vê, já dá um trabalhinho, tá ligado? Por isso que eu falei Se você pegar um time ruim Com muito AFK Nem vale a pena O malucão aqui, ó No chance Só veio pra farmar o XP Em cima do nosso trabalho aí É triste, né? Mas faz parte, mano Farming é assim mesmo Eles vão pegar e vão explodir sozinho Pior que foi tudo no mesmo Que raiva Esse aqui ainda tá on E o maluco lá no canto também tá on Pelo menos isso Mas, tipo, já não dá pra ir muito além da sete Tá ligado? Tipo, agora o ideal é realmente A gente parar na sete mesmo Não entendo porque tem umas bombas Que às vezes elas não explodem, né? 45 segundos A gente precisa segurar Ai! Aí a boss Ah, é No nível 7 tem a boss fight Pode... Caraca, o maluco Derreteu o boss, mano Que doideira Inclusive, mano Se você tiver um squad de brother Porra Vai machucar bem a bombinha Mata, mata, mata Os inimigos Vou ter que culpar ela, né? Deve, deve Dar pra escalar bem Beleza, mano Bateu nível 7, ó O Okami Tsukiyomi Quer continuar O Morbid Realms Viu que tá jogando sozinho Vai sair Eu também sou um dos que vai sair Você espera o tempo terminar Ele já vai te falar O que que você ganhou Por ter chegado até aqui, né? Então a gente ganhou, por exemplo, ali O material amorfo 004 Certo? E aí ele já fala O componentes de material amorfo, né? Então o projeto Pro jardim secreto Melhoradas pra... Projeto de células melhoradas Da vieça Então o estabilizador do Leipik Então aqui você já vê O seu looting, né? Essa é a hora que você sai, tá ligado? Mano, o time não é maneiro Já sai fora, ó Ganhei proficiência com as armas O Encemo saiu do nível 1 Pro nível 14, né? Eu tive aquele comecinho lá Mas isso não mudou muita coisa, né? Então agora a gente pode Simplesmente sair, né? E aí eu vou deslocar-me Para Albion Porque, obviamente, que eu Não tenho condições Quando, tipo, tem um cara FK Eu não tô forte Então, tipo, é um squad Que não chegaria até o nível 21 Que seria muito difícil Valeria a pena pelo loot Mas seria muito difícil, certo? Ou seja, senhoras e senhores Em... Menos de 20 minutos Aí 15 minutos Eu peguei aí praticamente 12K de XP, né? Que 12K, pô? Quando der 32 aqui Vai zerar muito mais Muito mais Eu não faço ideia de quanto XP Eu peguei aqui Mas é isso Deu pra pegar aí 12 níveis E qual que é o negócio? Esse é um jeito que você vai repetir Parece que... Eu não vi Eu não entendi o nível máximo Será que parece que é 40 e tal Mas da agora, por exemplo Eu já posso colocar os módulos de descendente Que eu não tinha colocado Então tem como você, além de tudo Ir melhorando o seu personagem É um farmzinho de dinheiro bom Mano, tudo funciona muito bem E esse é um momento de aproveitar Porque todo mundo tá com um bônus de XP Por conta desses dias Que o servidor ficou offline Eu tô com um pouquinho mais Por causa do passe de batalha Que eu peguei e tal O passe de batalha Que inclusive eu não gostei Ele só grinda com as missões diárias Muito difícil Grandar o passe de batalha Nesse jogo, né? Mas é um... É aí Tá lá Tá feito É assim que funciona Certo, manos? Fortão, maneiro E testamos aí Brincamos um pouquinho De Enciemo, certo? Se você não viu meu outro vídeo Que eu falei sobre os personagens Pra comprar Entra lá Eu vou seguir a sugestão de vocês Agora pro próximo personagem Que eu vou comprar Tá bom? Eu tenho dinheirinho ainda Eu coloquei um pouquinho a mais Do que eu falei Então sobrou um dinheirinho Dá pra pegar Acho que dá pra pegar Até dois personagens Então comenta lá Que personagem você gostaria De ver eu jogando E aí eu vou fechar as builds Nível 30 Nível... Não fechar Mas nível 30 Nível 40 E eu trago os reviews De personagem A partir de agora Muito obrigado pelo carinho Com esses vídeos Muita coisa legal saindo Espero que vocês estejam gostando Um beijo É nóis Até a próxima Valeu E tchau E aí